Bom, muito bem, ontem o governo deu um passo à frente e oficialmente no meu estado, a Presidente da República assinou o ato de concessão, privatização, do primeiro aeroporto do Brasil. O primeiro, abrindo uma sequência. Depois de dez anos, governo Lula, governo Fernando Henrique Cardoso, governo Dilma, dois governos de Lula, dois. Fernando Henrique começou, passaram-se dois governos de Lula e agora quase um ano de Lula e apenas a pista estava pronta. A Presidente foi lá assinar o ato de concessão e fez um discurso que eu reputo justo, correto. Ela reconheceu publicamente que a ex-governadora do Estado, Vilma, havia procurado o governo na pessoa dela, que era ministra à época, acompanhada de toda a bancada federal e repetiu toda sem exceção, nem de senadores, nem de deputados. Todos estavam com a governadora, com os regionários ou não, da governadora do Estado e da Presidente da República, buscando uma solução para o aeroporto de São Gonçalo. E que naquele momento, produto de uma atitude republicana, suprapartidária, de interesse do país e do Rio Grande do Norte, estava se assinando o ato de concessão do governo federal com o grupo privado argentino-brasileiro para a realização das obras que viriam e virão, agora virão, agora virão, porque o capital privado vai entrar buscando a viabilidade, buscando a operação e buscando pela via da operação o lucro, justo lucro, produto de uma privatização. Virão agora, como a Presidente da República registrou, produto de uma pressão. Suprapartidária, uma interação de ações federais, estaduais e municipais para viabilizar uma obra que é do interesse do Brasil, porque o aeroporto de São Gonçalo, que não é apenas um aeroporto, precisa ser um entreposto para onde converjam aeronaves de grande tonelagem vindas da Europa, vindas do Japão, vindas dos Estados Unidos, com peças com componentes para serem montadas e produzirem coisas empregando pessoas no município de São Gonçalo, aproveitando a diferença entre os continentes, o continente norte-americano, o continente europeu, até a própria Ásia, da América do Sul. A esquina do Brasil é ali, São Gonçalo da Maranhete é Natal. Então, a partir desse processo que foi instalado ontem em São Gonçalo, quando o Brasil deu um passo à frente, acabando, encerrando a fase da demonização das privatizações e das concessões, e abrindo espaço para a presença do capital privado, quando o capital público, de verdade, depois de 10 anos sem que nada acontecesse, mostrasse que não existia e cedesse espaço para o capital privado, tudo aconteceu. E eu queria fazer o registro.